Se uma estrela cadente cair-se agora, eu não ia fazer o pedido, deixava ela ir embora. Se uma estrela cadente... Toda a alma foi sempre do meu lado, ainda sou, até virou, apaixonado, e te tirei, e eu te reconheceu, que o erro foi só eu, que o erro foi só eu, que o erro foi só eu. Eu não vou, eu não vou, eu não vou.